de todas as manhãs, levando até você os principais acontecimentos aqui da Câmara dos Deputados, os trabalhos dos parlamentares nas comissões e no plenário, as opiniões dos parlamentares sobre os temas nacionais em discussão, enfim, tudo a gente traz para você aqui no painel nosso informativo de todas as manhãs. De segunda a sexta-feira, das sete às nove da manhã, a gente garante informação de credibilidade, sempre trazendo para você aí todos os lados envolvidos em um determinado assunto, tudo aqui através das nossas reportagens e entrevistas no nosso programa. Muito bom dia, eu sou o Edson Júnior e ao meu lado o Márcio Aquiles Sardi, que hoje faz o seu último programa antes das suas férias merecidas. Estou muito triste, como você deve imaginar, né Edson Júnior? Eu imagino, você deve estar assim, com lágrimas dentro do seu coração. Mas levo uma foto sua e do Bibiano também para matar a saudade durante as minhas férias. Bom dia, Edson Júnior. Bom dia a todos os ouvintes. Levo uma gravação dessa abertura desse programa. Exatamente. Para você ouvir nos momentos mais difíceis dos seus momentos de lazer, aí você fala assim, nossa, está muito ruim. Eu preciso ouvir um pouquinho a voz do Edson e os nossos bate-papos ali de início de programa para poder voltar e relembrar das vidas boas, da vida boa que a gente tem. Pois é. Então bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a equipe que faz o painel eletrônico. E um bom dia especial para o nosso amigo repórter da Rádio Câmara, Cláudio Ferreira, que está hoje aqui no estúdio com a gente. Ele que a partir de amanhã começa nessas férias aí do Março Aquilissardi. O Cláudio estará ao meu lado dividindo esta bancada do painel eletrônico. Portanto, muito bom dia para o Claudinho também. E para todo o pessoal da equipe que faz o painel, lembrando, né, Março Aquilissardi, que os nossos ouvintes têm sempre um lugar reservado andando de pantufas no nosso coração. Eles podem mandar para a gente mensagens através do nosso e-mail, do nosso WhatsApp e também do nosso canal do YouTube. E o nosso e-mail, você já sabe, mas a gente repete, rádio, arroba, câmara.leg.br. Nosso número de WhatsApp é 61999789080. E o nosso canal do YouTube, câmara.leg.br barra YouTube. Lá você tem as imagens do estúdio, tem também o áudio do programa e tem também a oportunidade de mandar o seu recadinho para a gente via chat ali na nossa live do YouTube. E agora é hora da gente saber quais são as manchetes que são notícias, os destaques do painel desta terça-feira, 3 de dezembro de 2019. Março, o que nós vamos aí mostrar hoje para o nosso ouvinte? Pois é, a Câmara retoma os trabalhos com muita força nesta terça-feira. O plenário ontem mesmo aprovou o texto base de proposta que altera regras do imposto sobre serviços. Frentes parlamentares do meio ambiente e do agronegócio participam de conferência do Clima na Espanha. O encontro começou ontem com o desafio de acelerar o combate às mudanças climáticas. Deputados terão que decidir polêmicas sobre validade de um ano para créditos de celular pré-pago. Governo e sociedade civil denunciam na Câmara que população LGBT nos presídios brasileiros sofre torturas e maus-tratos. Proposta aprovada por comissão garante que percentual do dinheiro das loterias federais seja aplicado no esporte feminino. Nas entrevistas do programa, quem vai estar conosco no painel eletrônico são os deputados Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, e Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Os parlamentares vão debater com a gente o projeto que busca assegurar aos cidadãos com visão monocular os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação da pessoa com deficiência. A proposta está na pauta do plenário da Câmara. E também vamos conversar com o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Ele está à frente de audiência pública sobre as formas de combate às doenças das válvulas cardíacas. O debate acontece hoje aqui na Câmara dos Deputados. Muito bem, temas de saúde, temas relativos à questão de direitos sociais, mais tudo para você aqui no painel eletrônico desta terça-feira. E agora você vai então ouvir as nossas reportagens de hoje. Eu volto às sete e meia com o nosso bloco de serviços. Márcio, com você. Perfeito, agora que são sete horas e cinco minutos, a gente começa pelo plenário. Os deputados aprovaram o texto base de proposta que muda imposto sobre serviços. Nos debates, destaque para a morte de nove jovens em Paraisópolis, São Paulo, após a operação da polícia militar. Confira na reportagem de Santiago Delap. Por 312 votos a favor e apenas um contra, o plenário da Câmara aprovou nesta segunda-feira o texto base do Projeto de Lei Complementar do Senado, que altera regras do Imposto sobre Serviços, o ISS. A proposta, que ainda terá as modificações ao texto votadas nesta terça, estabelece que o imposto passe a ser pago na cidade onde os serviços foram prestados e não mais na cidade-sede da empresa. A medida atinge serviços com alta capilaridade no território nacional, como planos de saúde e administradoras de cartão de crédito, explica o relator do projeto, deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo. Vocês, prefeitos, vão receber mais dinheiro agora do que todas as emendas parlamentares individuais juntas. Dinheiro novo, que vocês não vão precisar ficar pedindo esmola aqui em Brasília, porque vocês têm o direito de receber o ISS sobre a cobrança do cartão de crédito, cartão de débito, plano de saúde, leasing, factory, consórcio. Quem vai ganhar com isso? O munícipe, aquele, o eleitor, o cidadão que precisa dos serviços públicos, que é realizado nos municípios. Mas a polêmica do dia no plenário foi a ação da Polícia Militar de São Paulo, que resultou na morte de nove jovens no bairro de Paraisópolis, zona sul da cidade, nesse fim de semana. Os jovens, que tinham entre 14 e 23 anos de idade, morreram pisoteados durante uma intervenção da PM em um baile funk. Na sessão extraordinária dessa segunda-feira, o deputado coronel Tadeu, do PSL Paulista, defendeu os seis policiais militares que estão afastados das ruas até a conclusão do inquérito. Esses criminosos se escudaram naquela população que se divertia naquele momento, apesar de que eu sou contra o baile funk, porque é justamente um antro de droga, de exploração sexual de menores, de venda de bebidas alcoólicas para menores. É o mundo do crime imperando. Mas a polícia foi lá, cumpriu o protocolo e nós tivemos sim uma fatalidade, onde nove pessoas morreram. Mas jamais querer acusar aqueles policiais que trabalharam dentro daquilo que é previsto pelo protocolo da Polícia Militar. Já o deputado Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, condenou a ampliação do conceito de excludente de licitude proposta pelo pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, em análise na Câmara. Isso demonstra um perigo e o porquê não deve ser aprovado o excludente de licitude do ministro Moro. Esse absurdo, essa autorização para matar. As vítimas tinham entre 14 anos e 23 anos de idade. Todos jovens, pobres, negros, encurralados numa viela, sem saída. Nós não podemos continuar permitindo que a juventude negra, pobre, continue sendo massacrada, exterminada no nosso país e queremos a devida justiça. Uma nova sessão deliberativa da Câmara está prevista para esta terça-feira, após sessão do Congresso, marcada para as 11 da manhã. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap. Sete horas e oito minutos em Brasília, o plenário da Câmara vai ter que decidir polêmica sobre validade de um ano para créditos de celular pré-pago. Um projeto que trata da questão foi aprovado por duas comissões, mas rejeitado por outra. E, por isso, terá de passar por avaliação geral dos deputados. O repórter José Carlos Oliveira explica o que está em discussão. Já está pronta para a votação no plenário da Câmara a proposta que garante pelo menos um ano de validade para os créditos do celular pré-pago. O texto causou polêmica entre os deputados. Foi aprovado por unanimidade na Comissão de Defesa do Consumidor, mas acabou rejeitado também unanimemente na Comissão de Ciência e Tecnologia. Já a Comissão de Constituição e Justiça não viu nenhuma inconstitucionalidade no texto e deixou para o plenário da Câmara a decisão final quanto ao mérito. Em jogo estão interesses dos usuários da telefonia móvel e das empresas do setor. O texto do deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, estabelece que os créditos dos cartões associados a valor ou a qualquer outra forma homologada pela Agência Nacional de Telecomunicações terão validade de, no mínimo, um ano. O bloqueio dos celulares pré-pagos também só poderá ocorrer um ano depois da ativação do último crédito. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, chamou a atenção para os custos da medida que poderão ser repassados para os demais usuários de telefonia. 210 milhões de pessoas pagarem a conta? Não dá? Não seria possível criar um aplicativo? A empresa não poderia ter disponibilizado a informação pelo celular na internet? A legislação precisa acompanhar a tecnologia. São essas considerações que eu gostaria de fazer para as pessoas refletirem quanto custa e quem paga a conta. E terceiro, se vale a pena aprovarmos aqui projetos que soam bem, mas que não funcionam. Já o deputado Fábio Trad, do PSD do Mato Grosso do Sul, ressalta a intenção da proposta em corrigir problemas que prejudicam os usuários no atual modelo de créditos para celular pré-pago. Nós não podemos absolutizar a liberdade do mercado sob pena de deificarmos um espectro que, na realidade, oprime e, muitas vezes, restringe direitos dos consumidores. Não há, na verdade, intervenção abusiva do Estado na economia, respeitando, evidentemente, os limites do livre mercado. A proposta também prevê que, em caso de descumprimento da validade de um ano para os créditos de celular pré-pago, a empresa poderá ser punida com advertência, multa e até suspensão temporária. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. 7.11 em Brasília, participantes de audiência na Câmara acreditam que carros e ônibus elétricos são o futuro do Brasil. Um ônibus convencional é dez vezes mais poluente que um ônibus elétrico. Empresários pedem isenção de impostos e mais recursos para inovação. Acompanhe os detalhes na reportagem de Cid Queiroz. No dia em que uma audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu carros e ônibus elétricos, logo cedo, um veículo desses manobrava no hall de acesso às comissões da Câmara. Num futuro não muito distante, carros elétricos deverão ser compartilhados. Eles estarão na rua, você vai liberar com seu smartphone, dar a partida no carro e seguir viagem. Essa viagem, no caso, é para um mundo onde as cidades são inteligentes. No futuro, os ônibus poderão ser elétricos. Para os grandes centros urbanos, isso representará menos ruído e menos poluição. É o que explica o presidente da empresa MHV Veículos Híbridos Metropolitanos, Roque Versolato. Ele polui um décimo de um ônibus convencional. Hoje, lembrando que a poluição de São Paulo, só a cidade de São Paulo, 40% da poluição é de ônibus. Se a gente reduzir isso para um décimo, reduziria para 4% a poluição dos ônibus em São Paulo. Ele tem uma eficiência muito boa. Na verdade, ele economiza mais ou menos 30% do combustível de um ônibus convencional. Na audiência, o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim, falou dos desafios para o desenvolvimento de carros elétricos no Brasil. Nós temos uma experiência brasileira fantástica, que são os veículos flex, que isso vai ajudar tremendamente, mas está sinalizando a possibilidade mais rapidamente dos veículos híbridos e dos veículos elétricos. Nós temos o primeiro desafio de produzir no país esses veículos e partes e componentes. O segundo desafio é uma legislação de estímulo e incentivo ao uso desses veículos. No Distrito Federal, um projeto piloto usa carros elétricos compartilhados no serviço público. Mas a ideia é expandir essa tecnologia para o público em geral. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor Calvé, explicou como a iniciativa prepara o terreno para essa nova realidade. Uma das responsabilidades dos parceiros, e nesse caso especial do governo do Distrito Federal, é a colocação de eletropostos, que são os locais onde os carros são carregados. Há a previsão de que sejam instalados até 35 eletropostos aqui, que poderão ser utilizados não apenas por essa frota, que é desse projeto, que são 15 veículos, mas também por todos os veículos elétricos que já estão em Brasília. Empresários pediram isenção de impostos e incentivos para os investimentos em inovação. Segundo o deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, no que depender da Câmara, respaldo político não vai faltar. A realidade chegou, mas se nós não estivermos fazendo algo para poder fomentar isso, isso aí pode ficar no tempo. E nós não queremos, né? Nós estamos vivendo aí um momento muito ímpar do nosso país, no mundo, a tecnologia. Precisamos trazer cidades inteligentes para o nosso país, então nós precisamos avançar para que a gente não possa ficar para trás. O protótipo em experiência no DF tem autonomia de 100 quilômetros, com 3 horas de carga, a um custo de 5 reais. Alcança uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. 7h14 em Brasília, a telemedicina, suas novas tecnologias e a inovação em saúde foram temas de um debate na Câmara dos Deputados. Confira na reportagem de Cláudio Lessa. A Comissão de Seguridade Social e Família promoveu uma audiência pública para debater a telemedicina, suas novas tecnologias e a inovação em saúde. Uma recente resolução do Conselho Federal de Medicina, que definia e disciplinava a telemedicina como forma de prestação de serviços médicos, foi revogada. O Conselho entendeu que precisava de mais tempo para consultar os médicos e consolidar todas as informações recebidas sobre o tema. Ainda assim, segundo Antônio Luiz Pinho Ribeiro, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a telemedicina já é uma realidade no Brasil. E no caso mineiro, um exemplo bem sucedido a partir dos incentivos recebidos e parcerias firmadas. Um outro aspecto importante é que as universidades mineiras se uniram precocemente para prestar essa assistência em conjunto. Isso fez com que as forças unidas, isso tornou mais fácil que a gente conseguisse atingir pontos distantes e realizar várias, várias atividades. Luiz Ari Messina, da Organização Mundial de Saúde, reconhece que houve uma certa resistência dos médicos em relação à telemedicina, mas o novo processo é irreversível. É claro que a classe médica, com a nova resolução do Conselho Federal de Medicina sendo revogada e tal, houve um certo embate, mas agora todos os médicos e os profissionais da saúde estão cientes dessas inovações tecnológicas e que todas, quer dizer, a maioria delas vem para ficar. O deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que é médico oftalmologista, não vê resistência entre os médicos com relação à telemedicina. O que nós rechaçamos é que se pratique teleconsulta, que é diferente de telemedicina, é uma parte da telemedicina, nós não podemos deixar que se faça teleconsulta sem dois médicos, um em cada ponta. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que conduziu a audiência pública, vê com bons olhos o encaminhamento da questão rumo a um marco legal que beneficie todos os interessados, de médicos a pacientes. Eu vejo a telemedicina como uma coisa muito importante para dar acesso para quem mais precisa, porque nós temos uma saúde que tem seus problemas e é a melhor maneira de garantir. A expectativa dos envolvidos no processo de compilação das sugestões e consultas aos médicos brasileiros é a de que, em maio do ano que vem, o Conselho Federal de Medicina possa emitir uma nova resolução sobre a telemedicina no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Lessa. 7h17 em Brasília, as frentes parlamentares do meio ambiente e do agronegócio participam da Conferência do Clima na Espanha. O encontro, que começou ontem, tem o desafio de acelerar o combate às mudanças climáticas. Acompanhe os detalhes com o repórter Cláudio Ferreira. A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas vai até o dia 13 de dezembro, com a expectativa de reunir delegações de 200 países e cerca de 25 mil participantes de governos e da sociedade civil. O encontro seria realizado no Brasil, mas mesmo antes de assumir o governo, o presidente Jair Bolsonaro desistiu de sediar a cúpula, apontando problemas orçamentários. A conferência foi transferida para o Chile, mas os protestos recentes no país sul-americano provocaram a ida do evento para Madri, na Espanha. A principal discussão é sobre a diminuição da emissão de gases que provocam o chamado efeito estufa. O Acordo de Paris, firmado em 2015, estabeleceu metas para evitar o aquecimento global, mas grandes emissores de gases, como os Estados Unidos, anunciaram a saída do acordo. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que vai participar da conferência, espera que a atuação do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, compense a posição norte-americana e também a participação brasileira no encontro, sobre a qual ele faz críticas. Quando você não tem os Estados Unidos dentro do acordo, você não tem ali o investimento do ponto de vista de recursos e tecnologia para os países em desenvolvimento. E não tem o papel do Brasil que tinha antes de liderar e de puxar e de chamar a responsabilidade e o conjunto dos países. Em audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, representante do governo na conferência, defendeu que os países mais ricos compensam financeiramente os serviços ambientais prestados pelo Brasil. Ele acrescentou que a preservação dos recursos naturais feita pelo país é significativa. O deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, também salienta as ações do Brasil na preservação do meio ambiente e acha injusto que o país seja apontado como vilão. O parlamentar, que também estará na COP25, reconhece o desmatamento e as queimadas como problemas sérios a serem enfrentados. Mas ressalta que há bons exemplos, principalmente no campo. O agro-brasileiro tem dado demonstrações claras de estar preocupado com a questão ambiental e nós queremos isso. Levar dados, frutos de pesquisas sérias, informações seguras, verdadeiras, de fontes confiáveis. Levar a verdade sobre o Brasil, sobretudo a verdade sobre o campo brasileiro. O deputado Nilton Tato lembra que um dos principais compromissos da COP25 é o fechamento de acordos a respeito do chamado livro de regras. São normas sobre como o conjunto de países pode monitorar o cumprimento das metas de redução na emissão de gases. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira. 7h20 em Brasília. A proposta aprovada por comissão na Câmara garante que pelo menos 30% do dinheiro das loterias federais destinado ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Parolímpico Brasileiro seja aplicado no esporte feminino. O repórter Eduardo Tramarim tem os detalhes. Para apoiar de forma consistente o esporte feminino no país, um projeto aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher estabelece a aplicação obrigatória de cota de 30% do total da arrecadação das loterias para as equipes femininas e as atletas olímpicas e paralímpicas. A proposta contribui para a correção de uma distorção no fomento do esporte brasileiro. Há pouca destinação de recursos para o desenvolvimento do esporte feminino, quando comparada aos valores destinadas ao esporte masculino, como afirma a relatora do projeto, deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Eu estava dando um exemplo sobre a questão da jogadora de futebol, a Marta, que foi considerada inclusive por algumas vezes a melhor jogadora do mundo. E a Marta também é um desses casos, que a Marta ganha, não chega a 40% do salário de um jogador iniciante de qualquer clube brasileiro. Então é uma diferença muito grande. Para a nadadora Joana Maranhão, a mulher tem que ocupar seu lugar no esporte. Ela citou o caso do judô feminino brasileiro. A partir do momento em que se formou a equipe feminina, passou-se a investir mais e desenvolver um trabalho voltado para elas. Para Joana, o investimento deve ser pensado em relação a cada modalidade esportiva. Eu sei que o COBE trabalha visando potenciais medalhistas olímpicos, independente se é mulher ou homem. Se, de uma maneira geral, os homens brasileiros são quem chegam mais e conquistam mais medalhas, consequentemente terão mais investimento. Então é meio que um corte que é feito nessa linha de raciocínio, porque o foco do Comitê Olímpico é sempre trabalhar de quatro em quatro anos com potenciais medalhistas olímpicos. A grande maioria de nossas medalhas vem pelo desporto masculino. Para a gente reverter isso, teria que ser feito um programa pensado para mulheres com a individualidade de cada modalidade. Já a ex-nadadora Rebeca Gusmão afirma que o esporte masculino sempre recebeu mais investimentos porque existe a crença de que homens ganham mais medalhas que mulheres. Antigamente, os homens se sobressaiam às mulheres, trazendo medalhas para o país. Mas essa realidade já mudou, já tem bastante tempo e a gente ainda não consegue entender porque ainda existe essa discepância entre a questão de investimento no esporte masculino e não no feminino. O projeto prevê que os recursos deverão ser repassados pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, de acordo com o que estabelece a lei que dispõe sobre a destinação de arrecadação de loterias. De acordo com números apresentados pela relatora, os dados mais recentes de 2017 disponibilizados pela Caixa Econômica Federal apontam o repasse de R$ 350 milhões ao esporte olímpico brasileiro. Mas não há garantia de que uma quantia significativa desses recursos seja destinada ao esporte feminino. A proposta que prevê a aplicação no esporte feminino de 30% do dinheiro das loterias federais ainda precisa ser analisada pelas comissões de esporte e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim. 7h24 em Brasília e ainda falando de esporte durante a audiência para debater os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, o deputado que pediu a realização do evento se disse arrependido de ter concordado com o fim do Ministério do Esporte. Essa foi a última de sete audiências públicas com confederações esportivas para discutir as Olimpíadas do ano que vem. Ao todo foram ouvidos dirigentes e atletas de 32 entidades. Confira com a repórter Verônica Lima. Na última audiência pública da Comissão de Esporte da Câmara com atletas e dirigentes de confederações esportivas sobre a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, autor do requerimento para a realização dos encontros, revelou arrependimento por ter concordado com o fim do Ministério do Esporte. No governo Bolsonaro, a pasta passou a fazer parte do Ministério da Cidadania. Para Luiz Lima, é necessário haver no comando das políticas públicas do setor uma pessoa que viva 100% o esporte e que possa trabalhar com autonomia. Se a gente fez alguma mudança e a gente identifica que essa mudança não foi satisfatória para a gente atingir aquilo que a gente esperava, não é vergonha nenhuma mudar de novo. E no caso do Ministério da Cidadania, eu vejo que ficou muito grande. Imagina eu ser ministro de um ministério que tem a cultura e o esporte junto. naturalmente que eu vou olhar um pouquinho mais para o esporte, porque a minha essência é o esporte, apesar de amar a cultura. No caso do Ministério da Cidadania, a gente tem um médico, um brilhante médico, com uma preocupação social muito grande. Então não é por falta de vontade, e sim é por falta, talvez, de tempo em você se dedicar para uma ação na qual você não tem uma ligação tão forte. E uma política pública questionada durante a audiência foi a permissão para que o professor regente conduza as aulas de educação física, dispensando a presença do profissional com formação específica. A norma está prevista em resolução do Conselho Nacional de Educação de 2010 e vale para o primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. A crítica veio do vice-presidente da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Alexandre Macieira. Para ele, essa política tem impacto na formação de atletas, uma vez que o primeiro contato das crianças com o esporte acontece geralmente na escola. Se você não trabalhar essas crianças desde sendo incentivada a prática suportiva para poder melhorar sua qualidade de vida, a mobilidade, a gente vai acabar perdendo essas crianças para as outras situações que a gente não queria e mais ainda, a gente acaba vendo a criançada hoje é envolvida com celular, com computador, com tablet, com jogos e a parte psicomotora dela fica bem afetada. Como é que a gente vai poder trabalhar esses meninos e dar condições para eles se eles não têm nos seus primeiros momentos o contato com um profissional adequado de educação física para desenvolver essas habilidades motoras dele e levar para o resto da vida dele como um todo? A descoberta de talentos por meio da massificação do esporte nas escolas é uma estratégia da Confederação Brasileira de Badminton. Segundo o presidente Francisco Ferraz, a entidade estimula a inclusão desse esporte nas escolas por meio da formação de professores, da doação do material esportivo e do apoio a jogos escolares. Esporte barato porque primeiro na escola, quando você trabalha nas turmas de badminton, você consegue atender o maior número de crianças ao mesmo tempo do que os outros esportes. Seja de um lado, seja do outro, daria 12, vou dar um exemplo. A gente consegue trabalhar até com 35 pessoas treinando nas quadras. É muita criança, atende todo mundo, todo mundo fica feliz, não fica do lado de fora esperando a vez o time sair. Como, por exemplo, temos Teresina, que hoje tem 30 escolas com badminton constantemente. Cada escola dessa tem uma média de mil alunos. Então você tem uma previsão de pelo menos, no mínimo, 30 mil praticantes diários de badminton dentro da escola da educação física. O trabalho de base é a estratégia também da Confederação Brasileira de Ginástica. O projeto Centro de Excelência Caixa Jovem Promessa de Ginástica atende mais de 1.500 crianças com atividades de ginástica artística e ginástica rítmica em 15 unidades distribuídas pelas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. A Confederação Brasileira de Tênis apresentou, por sua vez, projeto que envolve a doação de cadeiras de rodas e a capacitação de professores para escolinhas de diversos estados com o objetivo de difundir essa modalidade paralímpica. Essa foi a última de uma série de sete audiências públicas da Comissão de Esporte com as confederações esportivas. Ao todo, foram ouvidos dirigentes e atletas de 32 entidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima. Sete horas e vinte e nove minutos em Brasília. A população LGBT que está nos presídios brasileiros sofre torturas e maus-tratos. A denúncia foi feita por representantes da sociedade civil organizada e do próprio governo durante a audiência pública na Câmara. Nós voltamos com o repórter Cláudio Ferreira. Integrantes do governo e da sociedade civil organizada denunciaram tortura e maus-tratos à população LGBTI que está cumprindo pena no sistema penitenciário nacional. A violação de direitos humanos para este grupo começa no espaço ocupado por ele, nas prisões. Uma resolução de 2014 determina áreas exclusivas, mas pesquisa do próprio Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos mostra que das 508 unidades que responderam ao questionário online em um universo de 1.499 presídios em todo o país, apenas 106 tinham pelo menos uma cela para os presos que se declaram LGBTI. O representante do Ministério, na audiência pública da Comissão de Seguridade Social que discutiu o assunto, Gustavo Passos, apontou outro indício da maior vulnerabilidade desta população no sistema carcerário. No momento de rebelião, essas pessoas são as primeiras buscadas para a tortura e para serem mortas. Outros exemplos de violações de direitos humanos foram relatados durante a audiência pública. Em uma visita penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, parlamentares constataram que o consultório médico exibia na parede a lista dos presos que tinham o vírus HIV. No presídio de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, a cela exclusiva para a população LGBTI fica na ala dos condenados por crimes sexuais. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, que pediu a realização do debate, comentou esta denúncia. Olha a violência que essas travestis transexuais estão sofrendo ao serem destinadas a um pavilhão para pessoas que estão privadas de liberdade por cometer crime sexual. Possivelmente serão vítimas de outras violações. É gravíssimo. Silvia Dias, da Associação de Prevenção à Tortura, organização internacional com sede na Suíça, denunciou também a ausência de dados sobre os presos LGBTI, já que muitos deles não se declaram com medo da violência. Ela cobrou uma ação efetiva das autoridades sobre a situação desta parcela da população. Se o Estado não pode garantir integridade física das pessoas e psíquica dentro dos seus próximos estabelecimentos, sob sua custódia, então prisão domiciliária, não sei. Mas, assim, é responsabilidade do Estado garantir a segurança dessas pessoas. Caio Klein, representante da ONG Somos, que visitou 13 presídios em cinco estados, recolheu algumas expressões ditas por agentes penitenciários em relação à população LGBTI, como a lei não vai me obrigar a tratar bem e eles querem privilégios dentro da prisão. Carlos Dias, do Departamento Penitenciário Nacional, informou que o órgão está capacitando servidores para melhorar a atuação dos agentes penitenciários em questões como a Revista Íntima e o trabalho com este segmento. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. São sete horas e trinta e dois minutos em Brasília. Você que está ligado no painel eletrônico, você está na companhia de Edson Júnior, Márcio Aquiles Sardi, levando até você os principais destaques desta terça-feira, hoje 3 de dezembro de 2019. Daqui a pouquinho o pessoal de Brasília tem um trânsito com o Paulo Trioulo e a gente vai voltar no segundo bloco com o nosso bloco de serviços. Você vai saber as notícias dos aeroportos, as informações dos aeroportos, as manchetes dos jornais e portais de notícias, a previsão do tempo e tudo para você no próximo bloco. Então não sai daí, tem a nossa reportagem especial também, o segundo capítulo hoje da nossa reportagem sobre a política nacional sobre drogas. Vamos então para o intervalo 7h33 e a gente volta já já. Estamos apresentando Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio ZYS 883 96,9 MHz Rádio Câmara Brasília A sintonia da cidadania Trânsito Bom, então é hora de saber as informações do trânsito no Distrito Federal, nas principais vias do DF. Paulo Trioulo, muito bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Vamos começar pela BR-040, que é a via que apresenta o trânsito mais complicado no momento. Trânsito lento em Santa Maria. DF-065, acesso ao Catetim também com trânsito lento. Parkway na Épia Sul, o trânsito flui bem. EPNB tem trânsito bom, DF-001, trânsito lento na Colônia Agrícola, depois da interseção com a BR-080. Ainda na DF-001, acesso à BR-060, recanto das Emas e Riacho Fundo 2, com lentidão, barragem do Paranoá e Balão de São Sebastião, com trânsito lento. A DF-250, trânsito intenso, próximo ao Itapuã, depois o trânsito melhora. BR-020, com trânsito lento na altura do Condomínio Alto da Boa Vista, via Duto do Colorado, com trânsito bom. Épia Norte, o trânsito flui bem. A Estrada Parque do Torto tem trânsito bom. BR-070, lentidão a partir da Caesb, na Ceilândia, até a estrutural. A estrutural flui bem, o trânsito, porém, chegando ali no trevo de acesso a Vicente Pires, próximo ao Jockey de Brasília, o motorista diminui. A velocidade apresenta um trânsito moderado, com uma velocidade de 33 km por hora. Em Itaguatinga, Avenida Hélio Prates, com trânsito lento a partir do Hospital da Ceilândia, em direção ao Pestão Norte, Helmo Cerejo, do centro administrativo até Avenida Sandu, com lentidão. Éptg, tem trânsito intenso ali no setor de indústria, sentido plano piloto. Épgu tem trânsito bom no momento. Épar também. E Estrada Parque JK, Ponte JK, com trânsito bom no momento. Temos aí informação do DR, a nossa produção passou aí, uma colisão no buraco do Tatu, no sentido Eixão Sul. Aqui pelo Waze, indica um acidente leve, porém ali um acidente no buraco do Tatu é sempre complicado e sempre tem aquela lentidão. É, acaba gerando aí um problema de... Acaba gerando reflexo, né? No trânsito do Eixão, quando ocorre esse tipo de colisão ali, exatamente no buraco do Tatu, uma colisão, portanto, ainda em andamento. Certamente aí o pessoal já deve, daqui a pouco, estar desfazendo aí, mas por enquanto isso tem reflexo no trânsito. Então, para você que vai passar pelo Eixão, no sentido do Eixão Norte e Eixão Sul, bastante cuidado aí e um pouco de paciência. Se você não tem outro caminho, né? Vai realmente ter que esperar um pouquinho para poder fazer aí esse trecho, tá bom? Então, fique ligado. Você pode também participar com a gente, mandando sua mensagem sobre trânsito para o nosso WhatsApp aqui da Rádio Câmara, 61999789080. Fique ligado. Então, mande para a gente sua mensagem, 61999789080. 7 horas e 36 minutos. Agora você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a programação jornalística e cultural no formato podcast. Os programas estão disponíveis no Spotify e Apple Podcast. Você também pode assinar e ouvir pelo seu agregador preferido, quando e onde quiser. Saiba mais em rádio.câmara.leg.br. Podcasts Rádio Câmara. Conteúdo para ouvidos exigentes. Estamos apresentando Painel Eletrônico. Pois é, você está no Painel Eletrônico aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras, rede legislativa. E lembrando que as entrevistas que a gente faz aqui no Painel Eletrônico sempre vão para os podcasts. Você pode ouvir também aí via Apple Podcasts ou pelo Spotify, ou enfim, no seu agregador favorito. Então, fique ligado e você pode sempre aí recuperar o que a gente trouxe aqui para você durante o programa. Tá bom? Então, fique ligado com a gente. Bom, agora é hora das informações. Vamos lá. São 7 horas e 37 minutos. Muito bem, temos aeroportos. Agora, Marcio, aquele sarde, o panorama geral dos aeroportos pelo país. Hoje eu não atropelei o Bibiano, deixei ele colocar a vinheta dos aeroportos. Tá feliz, Bibiano? Muito bem. Na região sul, por incrível que pareça, todos os aeroportos funcionando normalmente, com exceção do aeroporto regional do Bacaxiri, em Curitiba, que está operando por instrumentos. Na região sudeste, está fechado ainda o aeroporto de Campos dos Goitacazes. E operam por instrumentos os três aeroportos regionais. O aeroporto de São José dos Campos, o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, e o aeroporto de Montes Claros. Já na região nordeste, também fechados os aeroportos de Paulo Afonso, na Bahia, e o aeroporto de Teresina, a capital do Piauí. Operam por instrumentos os aeroportos de Campina Grande e o aeroporto internacional de Fortaleza, no norte. Os dois aeroportos regionais estão fechados neste momento. O aeroporto de Santarém, no Pará, e o aeroporto de Tefé, no Amazonas. E operam por instrumentos os aeroportos de três capitais. O aeroporto internacional de Belém, o aeroporto de Boa Vista, em Roraima, o aeroporto de Rio Branco, no Acre. Além deles, também o aeroporto de Carajás, no interior do Pará. No centro-oeste, está fechado o aeroporto de Goiânia neste momento, devido à má condição climática em Goiânia. O mesmo acontece com o aeroporto internacional de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, que costuma abrir apenas mais tarde. E já está operando por instrumentos o aeroporto internacional de Corumbá, também em Mato Grosso do Sul. Muito bem. Então, aí as notícias dos aeroportos pelo país. Mas, para que ele saia de montes claros, você deve saber, não sei se você sabe, que é a parte de Minas Gerais que come aqui. Tem isso, né? Fazer o quê, né? É meio centro-oeste, meio nordeste, né? É meio nordeste. Aliás, come-se muita carne de sol. Inclusive, a carne de sol que se produz em Januária, que é uma cidade próxima a Montes Claros, no norte de Minas, é considerada uma das melhores carnes de sol lá do estado. Aliás, a melhor carne de sol lá do estado. Então, quando o sujeito lá em BH diz para você que ele trouxe uma carne de sol de Januária, pode confiar que o negócio é bom. Eu já pernoitei, inclusive, em Montes Claros, Edson Júnior. E é quente, viu? É muito quente. Um lugar quente, meu Deus do céu. Eu já fui lá uma vez, uma, duas vezes. Fui duas vezes a Montes Claros. E eu vou te falar, aquilo ali é quente, viu? É quente para valer. E o asfalto ali frita ovo. É brincadeira. Montes Claros é quente mesmo. Mas é uma terra muito acolhedora. E realmente é um povo que tem um pouco aí do norte, do nordeste do Brasil, misturado com o estilo mineiro aí. É bem interessante a cidade de Montes Claros. Bom, vamos então agora saber as notícias do aeroporto de Brasília. Paulo Triolo. Aeroporto de Brasília. Temos um voo atrasado agora pela manhã. É o voo 2270 da Passaredo, procedente de Ribeirão Preto. O horário dele de chegada a 8 horas confirmou às 9h25 da manhã. Os demais voos dentro dos horários, né? Com aquele prazo de 10, 15 minutos, que não é tão significativo assim. O prazo do cafezinho, como você costuma mesmo dizer. O pão de queijo também. Tá certo, né? O pão de queijo que custa 150 reais no cartão de crédito. São 7 horas e 41. Tem os voos internacionais aqui. Edson, o Buenos Aires confirmou às 8h10 da manhã, 8h15 dentro do horário. O de Miami, 8h20, confirmou 7h26. Não consta aeronave no pátio, portanto, deve estar na final. O voo procedente de Orlando da Gol, 7h601, 8h20, confirmou 7h29. Também não consta aeronave no pátio, deve estar na final. Vamos ver que é o dos dois que pousa primeiro. 7 horas e 42 minutos. Destaques dos jornais e portais de notícia. Agora, pra gente saber o que está aqui na imprensa, nós temos aí cinco minutinhos pra fazer o destaque. Vamos lá ao Portal G1. No Portal G1, no PISA 2018, dois terços dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico de matemática. Em leitura e ciências, pelo menos metade dos estudantes também apresentaram níveis de proficiência abaixo do que é considerado básico pela OCDE. Esses dados desse ranking internacional foram divulgados agora há pouco internacionalmente. E hoje também está prevista a divulgação do PIB do terceiro trimestre. O mercado ver ritmo de recuperação da economia ainda é fraco. A maioria das estimativas apontam para um crescimento entre 0,4% e 0,5% neste terceiro trimestre. Muito bem. Vamos agora ao Portal UOL do Grupo Folha. Portal UOL, principal destaque, Brasil cai em ranking de ciências e matemática e empaca em leitura. Investigação que envolve Crivella motiva pedido de CPI contra prefeito. Governo vem em posição de barreiras ao aço pelos Estados Unidos como campanha de Trump. E tem o uso medicinal da maconha. Precisei de um tumor na cabeça para encarar o preconceito. Bom, frase de alguém aí, né? Uma aspas aí. É, tem aspas aí. Exatamente. Bom, 7 horas 43, destaques agora do Portal da Agência Brasil. Na Agência Brasil, uma outra visão sobre o exame do PISA. 2% dos alunos brasileiros têm nota máxima em avaliação internacional. O PISA foi aplicado em 79 países com 600 mil estudantes de 15 anos. O Brasil melhorou na pontuação de leitura, mas está nos níveis mais baixos de matemática e ciências. É, matemática, eu não sei. Eu fico muito admirado com quem é bom nisso. Nunca foi meu forte, realmente. 7h44, destaques agora dos jornais. A gente vai para o jornal O Globo. O Globo, retaliação americana. Trump anuncia a taxação do aço do Brasil e da Argentina. Decisão frustra a expectativa do governo Bolsonaro de aproximação com os Estados Unidos. Exportação para a China provoca alta do preço da carne. Privatização do Banco do Brasil já é discutida pela equipe de Guedes. PMs de baile funk são afastados. Dória isenta a tropa de culpa. Muito bem, agora o destaque da Folha de São Paulo. A taxação sobre o aço brasileiro é a manchete da edição impressa da Folha de São Paulo de hoje. Trump diz que vai retomar tarifas sobre o aço do Brasil. Segundo o presidente norte-americano, a medida se deve à suposta ação brasileira para desvalorizar o real. E a Folha de São Paulo mostra também que essa decisão pegou de surpresa o Palácio do Planalto e o Itamaraty. A Folha de São Paulo também traz destaque sobre o exame de avaliação da qualidade da educação básica. O PISA mostra que testes põem estagnação da educação nacional, diz a Folha de São Paulo. Muito bem, a gente viu os destaques da Folha. A gente vai agora para o Estadão, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, em revés para governo, Trump diz que vai taxar aço brasileiro. O americano acusa o Brasil e a Argentina de desvalorizar moedas e promete também aumentar tarifas sobre alumínio. Seis PMs são afastados após mortes em Paraisópolis. E temos aí o destaque da abertura de capital da XP. Pode passar de 2 bilhões de dólares. Muito bem, vamos agora para o valor econômico. No valor econômico também, a retaliação norte-americana à desvalorização do real é o principal destaque da primeira página do jornal. Trump taxa aço brasileiro e constrange Bolsonaro, diz a manchete do valor econômico. E lembra que o Brasil exporta para os Estados Unidos com isenção tarifária desde abril de 2018. O valor econômico informa ainda que a Vale vai investir 1 bilhão e 800 milhões de dólares para reduzir riscos. O aporte da companhia, segundo o jornal, visa desenvolver alternativas seguras e sustentáveis para as barragens de rejeitos. Essa questão das barragens é séria demais. Há muito o que pensar nisso aí. Principalmente os licenciamentos concedidos a toque de caixa muitas vezes em determinados locais. Porque os próprios municípios também dependem dessas empresas para poder ter renda. Enfim, muita coisa em discussão no que diz respeito à questão de mineração no país. Está longe disso ter uma decisão madura a respeito. Márcio? Pois é, quem tem interesse em aprofundar um pouco mais essa questão, O site da Intercept Brasil traz desde ontem uma matéria bastante interessante Sobre a atuação da Vale no interior de Minas Gerais, como é que a empresa atua. A Intercept fez uma reportagem investigativa numa mina de Gongosoco, que fica perto de 60 quilômetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E traz informações bastante... A Intercept fica de Barão de Cocais, se não me engano, né? É do lado, é André do Mato Dentro, do ladinho de Barão de Cocais. É uma reportagem estarrecedora. Pois é, e eu volto a recomendar, como já disse aqui nessa semana, o livro da Cristina Serra, a repórter Cristina Serra, que fez matérias para o Fantástico a respeito desse tema. E o livro dela, chamado Tragédia e Mariano, História do Maior Desastre Ambiental da História do Brasil, é um livro bastante completo sobre todo esse aspecto, inclusive aspectos técnicos e também a questão do licenciamento, como é que funcionou o licenciamento para a construção da barragem de Fundão, que foi a barragem que se rompeu lá em Bento Rodrigues, nas proximidades do povoado de Bento Rodrigues, que foi totalmente dizimado, soterrado pela lama que saiu lá da barragem de Fundão da Samarco, né? A companhia que tem a Vale do Rio Doce, aliás, a antiga Vale do Rio Doce, a atual Vale, né? Como uma das acionistas principais. Bom, vamos agora ao destaque do Correio Brasilense. Correio Brasilense, Trump anuncia sobretaxa aço e alumínio brasileiro. Há também aqui uma entrevista com luta por direitos, pessoas com deficiência que conquistaram uma série de benefícios ao longo dos anos, mas a lista de desafios ainda é grande. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado hoje e tem uma matéria sobre o assunto. Muito bem, o Correio trazendo aí matéria sobre esse dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, lembrando que o Brasil tem também o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é o 21 de setembro, que esse é exclusivamente do Brasil. Márcio, aqui de tarde, vamos agora aos destaques do Portal da Câmara. O Portal da Câmara lembra que hoje o Congresso Nacional volta a se reunir para concluir a análise de vetos presidenciais. Também tem a matéria que a gente já transmitiu aqui no painel eletrônico sobre a aprovação do texto base, que altera regras do imposto sobre serviço. E hoje o plenário pode votar a MP que transfere o COAF para o Banco Central. E também o novo marco legal do saneamento foi aprovado ontem, a urgência desse projeto. E, por último, chega à Câmara aqui a PEC paralela da Previdência, que inclui servidores de estados e municípios. E também foi motivo de comentário aqui no nosso YouTube, de um ouvinte nosso, o Renato Moraes. Aproveito também para, então, agradecer a participação dele, Renato Moraes, também do Raimundo dos Santos e do Geraldo Souza, entre outros ouvintes aqui do painel eletrônico. Muito bem, faltam 10 minutos para as 8, você ouviu aí os portais de notícia e os jornais, os principais destaques de hoje. E agora é hora do nosso segundo capítulo da reportagem especial sobre a política nacional em relação às drogas. Verônica Lima traz o segundo capítulo aí dessa reportagem de cinco capítulos dessa série que a gente está ouvindo essa semana. A matéria é da Verônica Lima, a introdução é do Jouber Carvalho. Pela primeira vez, uma lei federal prevê a internação involuntária de dependentes químicos. Mas o que é visto como avanço pelo governo é recebido com preocupação por muitos profissionais da área. Entenda agora, no segundo capítulo da reportagem especial sobre a nova política nacional sobre drogas, com a repórter Verônica Lima. Reportagem especial A lei que instituiu os princípios da reforma psiquiátrica brasileira é de 2001, mas os questionamentos ao modelo manicomial em que as pessoas passavam a vida internadas em hospitais com pouco ou nenhum tratamento longe de casa, da família e da comunidade começou muito antes. Quem conta essa história é o psiquiatra Leão Garcia, que até 2013 trabalhou na Coordenação Nacional de Saúde Mental. Há nos anos 70 um grande crescimento de manicômios privados, ligados inclusive a simplesmente uma lógica de ganhar dinheiro em cima do sofrimento dos outros. E do final dos anos 70 para o início dos anos 80, começa a se organizar isso que a gente chama de movimento da luta anti-manicomial. Trabalhadores do campo da saúde mental, junto com usuários, pacientes e familiares, pedindo por um novo modelo. Não é só olhar os sintomas, mas principalmente que tipo de vida as pessoas levam. Quanto mais próxima da comunidade, mais inserida na escola, no trabalho, na família, no esporte, no lazer, na cultura, quanto mais inserida essa vida, melhor. O princípio norteador da reforma psiquiátrica era o tratamento em liberdade, ou seja, fora dos hospitais psiquiátricos. Mas a lei previa também a possibilidade de internação, apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrassem insuficientes. Agora, a nova lei de drogas, aprovada em 2019, regulamenta a internação voluntária e involuntária para tratamento de dependência química. Na lei, a internação continua sendo tratada como medida excepcional. Mas como a diretriz principal da nova política é a promoção da abstinência, a preocupação do secretário-executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, Cristiano Ávila, é que as novas medidas levem à internação massificada de dependentes químicos. Há, inclusive, políticos, gestores, que defendem abertamente a internação massificada de pessoas que fazem uso problemático de drogas. Especialmente o crack, que é das drogas ilegais, a mais estigmatizada, até porque grande parte dos seus consumidores são pessoas que acabam vivendo nas ruas. O Brasil hoje enfrenta um grande retrocesso na medida em que tem uma política de drogas radical, no sentido de que a abstinência é a única meta, e ao perseguir essa única meta, vale tudo, inclusive, violar direitos humanos das pessoas por meio de internações forçadas, massificadas, contra o espírito da lei de 2016-2001. Na visão do Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção ao Uso de Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro Júnior, não há risco de violação de direitos, pois a internação involuntária deverá ser indicada apenas para quadros clínicos graves ou para situações em que o dependente possa colocar a sua vida ou a de outras pessoas em risco. Para ele, a violação de direitos acontecia no modelo anterior. A violação de direitos, sim, é você ter um indivíduo, por exemplo, morando na rua, muitas vezes morando na rua, porque tem um quadro clínico psiquiátrico grave, porque tem um quadro clínico grave de dependência química, por conta dessa situação, e absolutamente nada a ser feito por ele. É o que a gente vinha enfrentando no Brasil nesses últimos mais de 20 anos, ou seja, o Estado vinha sendo omisso na oferta de tratamento apropriado para as pessoas, tanto com transforços mentais como com dependência química. A partir de agora, então, com essas novas normativas, o Estado brasileiro e os seus representantes, eles precisam assumir a responsabilidade pelo tratamento adequado dessas pessoas, porque é que a gente não veja mais situações de desassistência total, como a gente vem vendo no Brasil ao longo desses muitos anos, em vista com transforços mentais graves, dependência química, jogados na rua, nas cracolândias, embaixo das pontes. Para o psicólogo Paulo Aguiar, do Conselho Federal de Psicologia, essa é a repetição dos argumentos usados durante a discussão da reforma psiquiátrica, pelos que eram contrários ao fechamento dos hospitais psiquiátricos. A ideia de que para cuidar é preciso internar é mentirosa, segundo Aguiar. Ninguém concorda que esse sujeito fique no meio da rua e fique sem cuidado. O que a gente precisa entender é que existem formas de cuidar que podem preservar a dignidade humana. Existem vários espaços, os CAPS, as unidades de acolhimento, os próprios ambulatórios, vários espaços dentro da RAPS, eles podem exercer essa função de acolher, de acompanhar. O problema é que existe todo um desinvestimento nesse modelo com uma narrativa de que seu filho vai ficar na rua, seu filho não vai ser cuidado, seu filho vai morrer, então é melhor que ele esteja internado. Isso é o trabalhar com a questão do terror. Isso é uma coisa muito cruel, até e perversa, fazer isso com as famílias. Nem CAPS, nem manicômio. Para o superintendente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, tanto o modelo focado nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, quanto o focado nos hospitais psiquiátricos fracassaram. O modelo que funciona, ele diz, e que está previsto na nova lei, é o sistema ambulatorial. Semelhante ao que existe no sistema privado, nesse modelo, o paciente tem acesso à equipe de saúde mental nos centros de saúde mais próximos da sua casa. Assim como já ocorre com as outras especialidades, o paciente faria a consulta e voltaria para casa. Até a mudança da lei, o modelo era centrado na Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, composta por espaços de atendimento variados, como os CAPS, os serviços residenciais terapêuticos, os centros de convivência e cultura, as unidades de acolhimento e os leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima. O terceiro capítulo da série especial sobre a nova política nacional sobre drogas aprofunda a polêmica em torno da internação, com foco nas comunidades terapêuticas. Reportagem especial Muito bem, você veio com a Verônica Lima e a reportagem especial de hoje falando aí sobre a política nacional de drogas. Essa matéria tem cinco capítulos, portanto amanhã você vai ouvir o terceiro capítulo. Agora são 7h58. Painel eletrônico. Tempo e temperatura. Na ponta da linha com a gente a Nayane Araújo do Instituto Nacional de Meteorologia para falar do Tempo. Nayane, bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, vamos falar do Tempo em Brasília nesta terça-feira? Vamos lá, Edson. Mais um dia aí de tempo bastante instável. Amanhecemos aí com algum solzinho entre nuvens, né? Mas não vamos nos iludir. Ao longo do dia ainda pode vir chuva, Edson. Ainda continuamos aí com, como eu falei, com a atmosfera bastante instável. Então há condições, sim, para aquelas pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente entre a tarde e a noite. nada que impeça alguma chuvinha isolada agora pela manhã. Porém, a gente sempre espera aquelas mais intensas, né? Mais fortes aí, alimentadas pelo aquecimento diurno, aquelas entre a tarde e a noite. Tivemos temperaturas mínimas entre 18 e 19 graus. No período da tarde, o tempo fica abafado, temperaturas máximas entre 28 e 30 graus. E a umidade do ar, então, se mantendo aí bem elevada também, oscilando entre 95 e 45%, Edson. Muito bem. Vamos agora fazer nosso giro nacional e falar do tempo em todo o país. Vamos, sim. Completando aqui a área central do Brasil, o centro-oeste, né? Tem pontos já de instabilidade bem forte no interior de Goiás. Centro-oeste, Goiano, já tem pontos onde tem pancadas de chuvas intensas. Mato Grosso, pancadas de chuva e trovoadas isoladas também, assim como o centro-norte, principalmente ali de Mato Grosso do Sul. Temperaturas mínimas em termos de região, em torno de 18 graus, máximas no período da tarde, em torno de 36. Então, você percebe que com o tempo fica muito abafado, muito quente. A umidade relativa do ar oscilando entre 100% e 35%. Esse 35% ali é no centro-sul de Mato Grosso do Sul, uma área que vai ficar um pouco mais seca hoje. O sudeste do país, Edson, também, a gente está, na verdade, com um canalzinho de umidade atuando aqui pela área central do Brasil, entre o centro-oeste, o sudeste, e ali no sul da região amazônica. É uma área preferencial onde tem um corredor de nuvens bem organizadinho e é onde se formam as chuvas fortes no dia de hoje. Então, no sudeste, Minas Gerais, o Espírito Santo, a maior parte da região está na rota desse canal de umidade. tem já pontos com chuva, acumulados de chuva significativos em torno de mais de 60 milímetros em Minas Gerais. Então, ao longo do dia, a gente mantém aí com esse cenário. Temperaturas mínimas na região sudeste em torno de 9 graus, no período da tarde, as máximas em torno de 35. E a umidade do ar oscilando entre 100% e 40%. O sul do país, relativamente mais tranquilo, lá é 8,80, né, Edson? Ou chove pra caramba, temporal, granizo, ou fica mais tranquilo. Hoje está, amanheceu com sol, alguma nebulosidade, mas sem nada aí de chuva, de chuva expressiva, pelo menos, alguma chuvinha isolada no litoral ali, leste, entre Santa Catarina e o Paraná, mas o resto da região só com uma variação de nuvens mesmo. Temperaturas mínimas por lá oscilando em torno de 5 graus, eles estão sob a situação ali de uma massa de ar mais fria, então amanheceu bem friozinho na região, porém no período da tarde esquenta muito rapidamente e as máximas podem chegar até 35%. E a umidade do ar oscilando entre 95% e 20%. No Paraná, Edson, pode chover, hoje ainda ao longo do dia, está entre a tarde e a noite principalmente, podem ocorrer sim pancadas de chuva e trovadas isoladas. E ali, como eu falei, entre o nordeste, o leste, o litoral de Santa Catarina, alguma chuva isolada também ainda pode ocorrer. indo lá para o nordeste do país, a área que está mais instável aí é a faixa sul e o oeste da Bahia, então já tem algumas áreas de instabilidade predominando por ali, alguma chuvinha, também rodeando ali a região do Recôncavo Baiano, alguma instabilidade, então hoje o tempo por ali se mantém mais instável se comparar com o restante da região onde o sol aparece entre poucas nuvens, podem ocorrer algumas chuvas muito pontuais, mas na maior parte da região é sol entre poucas nuvens. Temperaturas mínimas no nordeste, em torno dos 18 graus, máximas no período da tarde em torno de 40. E a umidade do ar oscilando entre 95% e 15%. Então bem o interior da região até com umidade baixa ao longo do dia de hoje. e o norte do país Edson, então para acabar, o tempo bastante instável entre o Acre, Rondônia, Amazonas, principalmente a faixa sul ali, no Acre já tem pontos com chuva forte, agora de manhã, também tem algumas áreas de instabilidade predominando entre Amapá, faixa norte do Pará e Roraima. Ao longo do dia isso aí esquenta, calor ali, muito abafado, bem típico da região norte, então favorece a formação dessas áreas de instabilidade e daquelas chuvas que são rápidas, mas que pontualmente podem ser fortes. Temperaturas mínimas lá pela região em torno de 19 graus e máximas no período da tarde em torno de 37. E a umidade do ar oscilando entre 100% e 35%. Edson. Muito bem, Nayane Araújo do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, conversando com a gente aqui falando sobre o tempo em Brasília e em todo o país, trazendo para você as principais informações. Nayane, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa e um grande abraço para você, bom dia de trabalho. Igualmente, um excelente dia a todos. Tchau, tchau. Nayane Araújo falando do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia e o tempo para você saber do que está acontecendo no país, em termos de previsão do tempo. Agora é a hora da gente ir para o intervalo, na volta, o nosso bloco de entrevistas, a segunda hora do painel, começando daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos. Então, sai daí porque tem mais informação para você já já. Estamos apresentando Painel Eletrônico. Trânsito Muito bem, Paulo Trello, atualizando a situação do trânsito. Vamos tratar aí do trânsito, do plano piloto, aqui no, quem trafega pelo eixo L-Sul a partir da 205, 206 Sul, vai encontrar trânsito lento em direção ao centro da capital. ali é esse trânsito aí lento, uma velocidade média de 18 km por hora até as proximidades do Banco Central. Depois melhora. E na Via S1 Oeste, na altura do Parque Ecológico até o Memorial JK, trânsito lento numa média de velocidade de 15 km por hora também. Muito bem, então os destaques do trânsito. De momento, você pode mandar para a gente mensagem para dizer contar para a gente como está o trânsito na sua região para a gente poder também repassar para os ouvintes a informação. 61999789080 é o WhatsApp da Rádio Câmara para você participar com a gente. Então não deixe de participar, 8h05. Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883 96,9 MHz Rádio Câmara Brasília A Sintonia da Cidadania Estamos apresentando Painel Eletrônico A gente está de volta com o Painel Eletrônico da Manhã desta terça-feira, hoje 3 de dezembro de 2019. Você está na companhia de Edson Júnior e Márcio Aquilissardi levando até você os principais acontecimentos da Câmara dos Deputados e os principais assuntos nacionais em debate e as opiniões dos parlamentares sobre esses assuntos, tudo através das nossas reportagens e entrevistas. Lembrando que você pode participar do programa mandando sua mensagem para a rádio arroba câmara.leg.br esse é o nosso e-mail também no nosso WhatsApp 61999789080 e também através do YouTube. Nós estamos ao vivo pelo YouTube com imagens aqui do estúdio e também áudio do programa então você pode também participar por lá mandando sua mensagem para o... entrando no canal do YouTube da Câmara dos Deputados que é através do endereço www.câmara.leg.br barra YouTube O Márcio vai trazer agora para você os destaques que você já acompanhou no painel e o que vem pela frente nessa segunda hora do programa, Márcio. Na primeira hora do painel eletrônico a gente ficou sabendo que o plenário aprovou o texto base de proposta que altera regras do imposto sobre serviços. As frentes parlamentares do meio ambiente e do agronegócio participam da conferência do clima na Espanha. O encontro começou ontem com o desafio de acelerar o combate às mudanças climáticas. Deputados terão que decidir polêmicas sobre validade de um ano para créditos de celular pré-pago. Governo e sociedade civil denunciam na Câmara que população LGBT nos presídios brasileiros sofre torturas e maus tratos. E proposta aprovada por comissão garante que percentual do dinheiro das loterias federais seja aplicado no esporte feminino. A partir de agora no nosso bloco de entrevistas nós vamos conversar com o deputado Alexandre Padilha do PT de São Paulo. Ele está à frente de audiência pública sobre as formas de combate as doenças das válvulas cardíacas. O debate acontece amanhã na Câmara dos Deputados. Também vamos ouvir o deputado Felipe Rigoni do PSB do Espírito Santo. Ele vai debater conosco o projeto que busca assegurar aos cidadãos com visão monocular os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação da pessoa com deficiência. A proposta está na pauta do plenário da Câmara. Pois é, são 8 horas e 8 minutos. Exatamente esse é o assunto que a gente abre o nosso bloco de entrevistas do painel de hoje porque está na pauta do plenário da Câmara desta semana o projeto que vem do Senado o projeto que trata da questão da visão monocular o projeto 1615 barra 2019 que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. A visão monocular é aquela em que a pessoa enxerga apenas com um olho e essa proposta que busca assegurar aos cidadãos com visão monocular os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação da pessoa com deficiência tem provocado muita polêmica como não poderia deixar de ser. Pois é, o painel eletrônico entrou nesse debate está entrando nesse assunto e a gente vai conversar agora com o relator dessa proposta o deputado Gilberto Nascimento o relator aqui na Câmara deputado Gilberto Nascimento que é do PSC de São Paulo. Deputado, muito bom dia prazer em falar com o senhor. Bom dia, o prazer é meu falar com todos os ouvintes da nossa rede de Câmara a todo o Brasil. Bom dia, deputado. Pois é, deputado, bom, quais são exatamente as maiores dificuldades enfrentadas pelas pessoas de visão monocular que justificam esse projeto que está assegurando a elas os direitos que já são assegurados às pessoas com deficiência visual? Olha, esse projeto é um projeto que ele veio do Senado, do senador Rogério lá do Partido dos Trabalhadores de Sergipe e hoje a visão monocular é uma questão que ela tem um sério questionamento porque as pessoas acabam, por exemplo, a pessoa com visão monocular ela não pode ser motorista, por exemplo, motorista profissional, ela não pode, um médico, por exemplo, que tem o problema de visão monocular, ele é médico, mas ele não pode fazer cirurgia, por quê? porque ele normalmente a pessoa com visão monocular ele tem dificuldade de avalizar profundidade, tem uma série de profissões então que a pessoa não pode ser não poder do ser ela entende e entendem as pessoas com visão monocular eles têm então o direito de ter alguns benefícios por exemplo eles têm hoje eles têm o ônus de não ter de não poder fazer algumas coisas de ser proibido em algumas soluções mas eles não têm esse bônus então hoje existe quais seriam os bônus por exemplo hoje o fato por exemplo de adquirir um automóvel com isenção ou então uma série de outros então isso leva eles a terem essa preocupação e exatamente por isso esse senador inclusive o senador Rogério do PT do Sergipe que tem esse problema da visão monocular ele acabou precisando esse projeto na Câmara também existiam quatro outros projetos inclusive um deles é do presidente Rodrigo Maia e exatamente então por isso nós aleixamos esse projeto da Câmara com o do Senado e vamos estamos então preparando o nosso relatório o presidente Rodrigo recebeu a semana passada a representação dessa área inclusive o senador junto eu estava e ele achou por bem colocar esse projeto já na pausa de imediato e tanto que nós faremos um relatório de plenário para aprovação desse projeto e deputado o senhor já pode adiantar um pouquinho desse relatório como é que deve ser o seu entendimento sobre o limite dos direitos e benefícios para quem tem visão monocular eu não consigo antecipar isso porque nós vamos ter uma reunião hoje com o pessoal inclusive do governo com o que o governo logicamente tem certas limitações nisso porque entendem algumas pessoas do governo se nós tivermos por exemplo a visão monocular como uma uma pessoa uma pessoa que possa ter esses benefícios nós vamos logicamente também depois segundo o governo enfrentar o problema da pessoa que tem uma audição só que tem problema de um homem também na audição tem uma certa polêmica tem sim exatamente por isso eu vou me reunir com o pessoal do governo ainda hoje juntamente também com o senador para nós vermos qual será o caminho para isso pois é um dos um posicionamento da organização nacional dos cegos do Brasil o NCB que foi divulgado uma nota na quinta-feira passada logo que esse projeto foi retirado de pauta na quinta-feira foi justamente no sentido de que a pessoa que tem uma deficiência visual mais severa quer dizer uma deficiência uma baixa visão ou uma cegueira ela precisa de certas adaptações para que ela possa ser contratada por exemplo por uma empresa ou na parte de computadores ou na parte de acessibilidade enfim e a pessoa de visão monocular não precisaria dessas adaptações o que facilitaria por exemplo para a empresa elas contratariam as pessoas de visão monocular e as pessoas com deficiência mais severa elas ficariam de fora do mercado como é que o senhor avalia essa posição da ONCB deputado Gilberto nós até respeitamos a posição deles claro e em um projeto como esse é um projeto polêmico sim agora exatamente por isso nós vamos hoje eu estou indo para a câmara agora vamos chegar lá vou inclusive reunir porque na quinta-feira quando esse projeto foi para falta surgiram uma série de deputados me ligando inclusive pessoas como eu sou presidente da comissão de pessoas com deficiência alguns deputados já me procuraram me ligaram dizendo olha mas não há um consenso nisso existe por exemplo esse problema da OCD que as pessoas questionam isso também então o que nós vamos fazer eu vou ver ali com todo esse pessoal hoje eu espero até o final do dia a gente ter uma posição mais clara nisso que volta a dizer há uma tentativa do presidente da câmara que é muito louvado em tentar aprovar o projeto hoje tendo em vista que nós estamos comemorando hoje o dia internacional da pessoa com deficiência então exatamente por isso estamos inclusive organizando uma falta para que até amanhã no máximo a gente vote inclusive alguns projetos que venham de encontro as necessidades das pessoas com deficiência então eu não tenho nesse momento uma posição fechada eu tenho que estar ouvindo os dois lados nessa hora para que a gente possa falar sobre esse projeto possa ter o parecer favorável mas repito eu tenho muita preocupação com isso acho que as pessoas com deficiência monocular tem que ser realmente amparadas protegidas e vamos tentar dar um relatório até o máximo à tarde se eu quiser deputado uma das questões é a questão muitas pessoas de visão monocular procuram o poder judiciário justamente para tentar garantir esses direitos você acha que a aprovação de uma proposta comércio pode trazer segurança jurídica para elas eu acho que não na realidade o que nós precisaríamos no Brasil o grande problema é que tudo hoje está se tornando questão jurídica nós vamos ter como existe um grande número de pessoas hoje no Brasil com problema de visão monocular nós vamos realmente aprovar leis que possam esclarecer melhor essa coisa para que tudo não possa se judicializar hoje por exemplo qualquer problema que a pessoa tem que ter um problema como esse a pessoa tem que ao judiciário então vamos já fazer uma lei vamos definir se sim ou se não para que as coisas possam ficar mais claras com certeza deputado um dos pontos que pode causar bastante divergência diz respeito à reserva de vagas para quem tem visão monocular em concursos públicos o senhor considera que dá para se chegar ao meio termo nessa questão? eu acho que vamos ter de chegar ao meio termo sim e exatamente por isso eu vou repetir que eu vou inclusive me reunir hoje com os dois lados para que possamos chegar aí ao meio termo inclusive com os dois lados e também o governo porque o governo entende que se isso acontecer os problemas de aposentadoria por invalidez ou qualquer coisa onerariam muito o caixa do governo então nós temos que ter também essa preocupação temos que ter visão monocular mas o governo aí o pessoal dessa área também vai dizer o seguinte o pessoal da visão monocular não, mas nós não estamos preocupados com a aposentadoria nós estamos preocupados em ter alguns benefícios que volta a dizer nós temos o ônus e não temos o bônus exatamente por isso que vai tentar chegar aí no meio termo chegar ao acordo que fique bom para todos os lados essa questão do governo imagino eu que eles estejam preocupados com a questão do BPC que é o benefício de prestação continuada que é garantir das pessoas com deficiência de baixa renda que poderia ser estendido deputado e também a questão das isenções tributárias que são das aquisições de veículos etc que também isso impacta no caixa do governo é exatamente por isso o governo pediu que nós também estivéssemos ouvindo ele nós vamos ouvir sim até porque volta a dizer é um projeto que a gente vai ouvir todos os lados para que não tenha qualquer trauma uma instituição principalmente até porque já são pessoas que tem as suas limitações que tem as suas dificuldades e que precisam realmente de um amparo nessa hora de um jeito ou de outro nós podemos realmente definir essa situação mas estamos muito preocupados essa coisa do BPC volta a dizer tanto que a representante do movimento a semana passada disse o seguinte olha nós não estamos preocupados com o BPC nós estamos preocupados com alguns direitos que a gente possa ter então você vê que quando você vai estendendo a conversa é realmente uma coisa polêmica mas nós vamos tentar dar um jeito e resolver da melhor maneira possível para atender todos os lados perfeito deputado Gilberto Nascimento do BPC de São Paulo conversando com a gente sobre esse projeto que trata aí da questão da visão monocular definindo-a como uma deficiência do tipo visual deficiência sensorial do tipo visual deputado Gilberto muito obrigado pela participação no nosso painel eletrônico de hoje um excelente dia para o senhor eu que agradeço muito obrigado bom dia a todos e vamos em frente porque o Brasil é maior que a crise um abraço um abraço bom dia deputado obrigado bom dia bom dia aí o deputado Gilberto Nascimento portanto comentando com a gente ele que é o relator dessa proposta a gente vai para um breve intervalo e a volta a gente continua tratando desse tema visão monocular e a questão aí da definição desse projeto projeto 1615 barra 2019 veio do Senado que trata aí da definição de visão monocular como deficiência visual vamos para um intervalo a gente volta já já 8h19 estamos apresentando painel eletrônico trânsito muito bem vamos falar do trânsito Paulo Triolo temos aí a EPGU no viaduto Camargo Correia com trânsito intenso ali a velocidade média é de 19 km por hora em direção em direção a L4 sul há registro de um acidente leve mas o trecho aí é muito pequeno aí de de engarrafamento por assim dizer né mais próximo ali aos sinais luminosos ali bom ali na EPTG temos trânsito intenso tanto na principal quanto na marginal no setor de indústria em direção ao plano piloto em direção a EPG o trânsito melhora e chegando ali no eixo monumental é que o motorista vai encontrar um pouco mais de intensidade no trânsito perfeito Paulo Triolo trazendo aí pra gente os destaques do trânsito aqui na capital da república você pode mandar pra gente sua mensagem no whatsapp da rádio câmara contando como está o trânsito na sua região 61999789080 é só participar 8h21 câmara é notícia ao vivo o que aconteceu o que está acontecendo e o que vai acontecer na câmara informação imparcial os diferentes pontos de vista da mesma questão ouça acompanhe de segunda a sexta em três edições às nove da manhã uma e meia da tarde e às nove da noite câmara é notícia informação direto da fonte rádio câmara a sintonia do legislativo estamos apresentando painel eletrônico estamos de volta com o painel da manhã desta terça-feira hoje é 3 de dezembro de 2019 são 8 horas e 21 minutos e esse dia que é o dia internacional da pessoa com deficiência então a data que há muitos temas relativos a pessoa com deficiência em debate nesta inclusive aqui na câmara dos deputados a gente está tratando aqui no nosso programa de hoje sobre esse projeto o projeto de lei número 1615 barra 2019 vindo do senado que define a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual a gente conversou com o relator deputado Gilberto Nascimento e agora nós vamos ouvir o deputado Felipe Rigoni do PSB do Espírito Santo ele que é o primeiro parlamentar com deficiência visual total assumir aqui o mandato na câmara dos deputados e vai falar com a gente sobre esse assunto deputado Felipe Rigoni muito bom dia prazer em tê-lo aqui no programa mais uma vez bom dia Edson bom dia Márcio é um prazer enorme estar aqui com vocês dois bom dia deputado bom deputado as demandas foram apresentadas essa lei esse projeto foi colocado aqui para debate no senado aprovado no senado veio para a câmara que trata aí dessa definição da visão monocular há uma demanda grande do pessoal da visão monocular com relação a alguns direitos que eles defendem para essa categoria eu queria saber qual é a posição do senhor a respeito disso até por conta dessa polêmica em relação às pessoas com deficiência visual parcial ou total no caso baixa visão ou cegueira que enfim tem toda essa polêmica em relação a esse assunto uma vez que a própria Organização Nacional dos Cegos do Brasil é o NCB soltou uma nota na última quinta-feira exatamente contra essa proposta não contra obviamente as pessoas de visão monocular mas contra o projeto em si qual que é a avaliação que o senhor faz dele veja em nenhum momento só para esclarecer existe um interesse de não abarcar as pessoas monoculares em algum tipo de direito que elas de fato precisam ter o que acontece é que é o seguinte da forma como está escrito hoje o projeto ele coloca todas as pessoas monoculares inclusive as que tem o melhor olho sem deficiência no rol das pessoas com deficiência visuais sem nenhum outro tipo de avaliação por que? na maneira como está escrito a lei hoje está escrito que as pessoas monoculares são consideradas deficiências sensoriais de tipo visual para todos efeitos legais e só depois que ela cita a questão da avaliação biopsicossocial o que na prática quer dizer o seguinte enquanto não tiver regulamentada a avaliação biopsicossocial e este governo por conta de orientação do Ministério da Economia não quer a avaliação biopsicossocial mesmo que seja a lei com o poder constitucional no Brasil mesmo que seja a Conferência Internacional das Pessoas Deficiências eles não querem a avaliação biopsicossocial então enquanto não tiver regulamentada biopsicossocial todos os monoculares serão considerados eficientes qual é o problema disso? o monocular ele tem alguns problemas na sua vida naturalmente ele tem ele não pode tirar carteira D&E por exemplo ele tem um campo visual prejudicado e etc agora por que que eu vou dar desconto que chega até 35% para o monocular tirar comprar um carro sendo que ele não tem problema em tirar carteira motorista A, B e C por que que eu vou dar pra ele acesso a cota nas universidades no hall das pessoas com deficiência sendo que ele nunca teve um problema pra estudar por conta da visão monocular eu já fui monocular tá Edson antes de ser cego eu enxergava de um olho só sim e aí eu não tinha problema nenhum eu estudava normalmente eu li meus livros naturalmente eu tinha um campo visual um pouco mais sacrificado mas eu li meus livros eu escrevi e etc então eu não tinha dificuldade de escrever de ler ou de estudar por conta disso então por que que me dariam acesso a cota uma cota essa que é feita especificamente pra quem teve dificuldades de estudar por conta da sua deficiência então qual que é a mudança que a gente pretende colocar hoje no projeto pra tornar o projeto de fato adequado colocar que eles podem ser considerados deficiências sensoriais mediante uma avaliação biopsicossocial de acordo com o artigo 2 da LBI porque sim se a pessoa ela é monocular mas tem barreiras sociais psicológicas etc importantes ela pode sim ser considerada decente mediante uma avaliação biopsicossocial e aí sim tá tudo certo então essa mudança no projeto ela pode resolver toda essa polêmica deputado toda polêmica todinha porque assim tem monocular o que que é uma deficiência né gente é importante de esclarecer a deficiência não é o fato de você enxergar ou não enxergar não é o fato de você poder andar ou não poder andar isso é um impedimento físico a deficiência é o encontro do impedimento com as barreiras então por exemplo eu hoje sou completamente cego eu não seria considerado um deficiente grave em uma avaliação biopsicossocial porque eu não tenho tantas barreiras sociais e psicológicas devido a vida que eu tive a vida que eu tenho eu tenho uma renda muito boa e etc então isso tira uma parte da dificuldade e aí eu seria considerado um deficiente um pouco mais leve entendeu por isso é importante a gente ter essa avaliação é aquela história para a gente esclarecer a Airbay ela mudou esse conceito ela tirou esse conceito puramente médico que era o conceito que era aplicado no decreto 5296 no 3196 que era exatamente a ideia de você exato de você colocar ali o que que era o que que era por exemplo a perda visual no melhor olho com a melhor correção tem que ter um campo visual equivalente a tanto quer dizer 030, 060 aquilo tudo se tornou na RBI uma definição relativa que ela traz exatamente esse encontro da deficiência com o meio exatamente que por exemplo uma pessoa um cadeirante que tem uma cadeira motorizada que tem todos os recursos para se locomover e mora numa rua que não tem degrau ele tem muito menos impedimento do que uma pessoa que de repente anda de muleta talvez tenha algum movimento nas pernas mas de repente tem uma rua que mora num bairro que é um morro e ela precisa descer trocentos mil degraus para poder chegar num ponto de ônibus para poder trabalhar por exemplo exatamente isso é um entendimento que vem há alguns anos já internacionalmente e foi consolidado com a conferência internacional da pessoa com deficiência que foi incorporada no Brasil com o poder de construção e a LDI veio regulamentando essa parte e ainda faltamos a regulamentação da avaliação biopsicossocial que infelizmente está sendo criminalizada dentro do Ministério da Economia e além dessas questões vamos dizer ambientais o que essa avaliação biopsicossocial ela ela revela ela ela pode levantar para classificar esses diversos níveis de deficiência deputada então são três níveis avaliação psicológica biológica psicológica e social então o que que ela vê a partir do momento que você sabe qual é o impedimento físico da pessoa você vai entender quais são as barreiras que ela encontra além desse impedimento e aí nessa junção que você consegue definir se a pessoa tem uma deficiência leve moderada grave e etc entendeu para ver desde barreira psicológica do histórico de vida da pessoa até uma barreira social como por exemplo os buracos na rua que o Edson estava contando sim é uma avaliação muito multidisciplinar e multissetorial e ela está muito bem consolidada o Brasil estava estava terminando as pesquisas na sua avaliação do meu psicossocial que era o índice de funcionalidade Brasil IFBR e infelizmente teve um retrocesso nos últimos meses deputado a câmara está discutindo essa questão da implantação da avaliação como é que está o andamento dessas discussões aqui na casa ela está na comissão da pessoa com deficiência inclusive tem um um correio de lei de minha autoria sobre isso entre outros né mas ainda está em andamento mas precisaria muito o Edson acima de qualquer coisa que o governo federal pegasse o IFBR e começasse a implementar que ele já está pronto ele só precisa da implementação entendeu o SBR seria o índice de funcionalidade Brasil é a maneira com a qual o Brasil vai fazer a avaliação biopsicossocial é a metodologia brasileira para isso ou seja ela já está pronta só realmente aguardando a implantação né é só que aí teve um parece que teve uma orientação do Ministério da Economia para que não seja feito isso agora está eles estão criando medicalidade no voltar o entendimento capacitista de que o impedimento físico é o que determina o resto isso vai contra todas as convenções internacionais todas as evidências científicas que a gente tem então nós estamos nessa luta ali esse projeto esse outro projeto que agora já está inclusive também está em regime de urgência aqui na Câmara que é o projeto 6159 deputado que exatamente trata e faz algumas reformulações sobre auxílio inclusão sobre lei de cotas uma série de questões né o senhor já teve oportunidade de ter contato com esse projeto qual que é a avaliação que o senhor faz dele já que o senhor comentou esse ponto do Ministério da Economia porque esse projeto foi na verdade trazido aqui pelo Ministério da Economia né foi inclusive a Secretaria Nacional da Pessoa com Desciência discorda com o projeto o pessoal da Semesp que é de Educação Especial discorda com o projeto mas qualquer pessoa que estuda um pouquinho o âmbito da pessoa com desciência discorda com esse projeto porque ele volta ao entendimento retrógrado de que a pessoa com desciência não tem a capacidade de fazer alguma coisa isso não é verdade tá pelo impedimento físico isso não é verdade ela pode não ter a capacidade de fazer alguma coisa não pelo impedimento mas sim pela barreira que ela enfrenta sim então eu não tinha capacidade de escrever um texto até o momento que eu tive um computador que falava comigo entendeu se fosse pelo entendimento que eles estão tentando trazer eu não teria capacidade de escrever um texto então o que está sendo trazido por esse projeto é na verdade um retrocesso é não levar é e por falar em lei de cotas já que a gente está falando nesse assunto um dos temores em relação a questão do projeto da visão molecular exatamente porque o que a própria ONCB coloca na sua nota que foi divulgada na quinta-feira passada é que a pessoa com deficiência visual total precisa obviamente de algumas adaptações por exemplo a pessoa precisa de um leitor de tela no computador alguma coisa nesse sentido numa empresa já a pessoa com visão molecular ela não precisaria e portanto seria mais fácil para a empresa preencher a cota admitindo quem tem visão monocular e o que poderia tirar a oportunidade de trabalho das pessoas cegas o senhor concorda com essa avaliação? Concordo isso já acontece em parte porque por entendimento legal isso já meio que acontece mas vou colocar isso na lei vai tornar completamente oficial algo que vai aumentar ainda mais a desigualdade entre monoculares e cegos ou pessoas de visão subnormal então se o monocular mediante uma avaliação biopsicossocial é considerado decente aí ok ele é um decente normal agora se ele não é ele é só monocular e portanto não tem dificuldade de acesso a recursos e etc isso simplesmente vai aumentar a desigualdade porque naturalmente é muito mais fácil para uma empresa contratar um monocular que chega na empresa com tranquilidade não precisa não andar de bengala não precisa de acompanhamento não precisa de nada para ler as coisas no computador no papel e etc etc isso vai naturalmente aumentar a desigualdade muito bem então só acho que esse debate hoje dá para fazer esse debate acho que vai ser possível chegar num consenso para que essa questão da avaliação biopsicossocial passe a fazer parte do projeto e aí haja um consenso para aprovação dele com essas modificações deputado com certeza vou conversar com o Gilberto ele é uma pessoa muito aberta e fazendo essa modificação acho que a gente consegue atender tanto as necessidades das pessoas monoculares que de fato existem e a gente precisa dar uma resposta para isso mas também não causar uma distorção no sistema que já existe perfeito deputado Felipe Rigoni do PSB do Espírito Santo conversando com a gente aqui portanto sobre essa proposta em relação a visão monocular classificando como deficiência e vamos aguardar o debate que vai certamente acontecer hoje e essa tentativa de costurar uma conta para aprovação desse projeto com a modificação mencionada pelo deputado Felipe Rigoni deputado quero agradecer muito a oportunidade esse projeto da 6159 é um assunto que a gente também certamente vai se porque ele veio com urgência constitucional mas vamos ver se a gente consegue ainda tratar dele antes da aprovação porque é uma questão também muito importante que envolve as pessoas com deficiência também é um debate que vai dar bastante polêmica com o outro governo com certeza é isso aí deputado um grande abraço e obrigado por participar aqui com a gente bom dia a todos bom dia deputado obrigado obrigado por participar deputado Felipe Rigoni conversando com a gente portanto vai haver aí a tentativa de costurar um acordo para aprovação dessa proposta lembrando que a avaliação biopsicossocial está contemplada na lei 13.146 barra 2015 que é a lei brasileira de inclusão está no artigo segundo e trata exatamente disso que a gente falou de que a deficiência é definida pela você tem a questão da capacidade física mas somada a dificuldade que a pessoa encontra as barreiras que a pessoa encontra pelo meio em que ela vive enfim pelas dificuldades que ela tem de acesso então é essa questão fazendo essa avaliação psicossocial cada pessoa vai ser classificada de uma forma diferente porque tudo depende também da maneira como a pessoa encara esse meio o meio profissional o meio social a acessibilidade se ela tem facilidade de transporte se não tem isso tudo conta para saber quais são os impedimentos que essa pessoa tem para exercer as atividades do dia a dia é isso aí bom vamos para o intervalo então a gente vai agora para o intervalo vai ouvir o trânsito aqui para o pessoal de Brasília e na volta a gente vai falar de saúde o assunto é doenças cardiovasculares então não sai ideia que a gente já volta 8h38 estamos apresentando painel eletrônico trânsito muito bem trânsito Paulo Triolo as últimas do trânsito de hoje Edson Júnior de uma forma geral o trânsito aqui em Brasília é bom mas ali na BR-060 temos aí um trânsito quase que parado ali na altura do recanto das emas até o parque ecológico Riacho Fundo tem um trânsito parado a velocidade média ali é de 2km por hora isso devido a um acidente grave 2km por hora gente do céu o negócio está feio mesmo tem um registro de acidente grave próximo à fábrica da Coca-Cola eu não estou fazendo publicidade porque eu não bebo Coca-Cola mas é ali próximo ao terceiro distrito rodoviário do DR então ali o trânsito está muito complicado Edson qual foi a referência de ontem mesmo a placa do que a placa da mesa o pessoal está todo desconfiado que o Paulo Triolo anda ganhando um cachê um cachêzinho brincadeira Paulo Triolo mas é isso aí então o pessoal fica atento porque realmente é um acidente sério para causar um engarrafamento desse porte realmente a situação é bem séria e a gente espera que enfim tudo corra pelo melhor no resgate das vítimas enfim se tiver algum problema mais sério e vamos torcer para que fique tudo bem é isso que é o mais importante de tudo o trânsito a gente resolve a questão das vítimas é que é importante ter um atendimento adequado sempre importante isso muito bem são o Paulo Triolo falando do trânsito ele volta amanhã nos intervalos do painel sempre falando de trânsito aqui 8h40 agora em 2019 um decreto presidencial e uma lei federal reformularam a política nacional sobre drogas as principais alterações dizem respeito a política de atenção aos usuários dependentes de drogas tanto listas quanto ilícitas em uma série de 5 capítulos a reportagem especial apresenta as novas medidas e a reação de especialistas às mudanças acompanhe eu sou Verônica Lima e aguardo você reportagem especial é apresentada toda semana a partir de segunda-feira às 7h40 da manhã no programa painel eletrônico às 11h da noite e antes desses dois horários às 3h da manhã você também pode conferir a série completa no site da Rádio Câmara acesse radio.camara.leg.br projetos de lei medidas provisórias propostas de emenda a Constituição tudo o que pode mudar a sua vida acompanhe o que acontece na Câmara dos Deputados em tempo real siga twitter.com barra Rádio Câmara estamos apresentando Painel Eletrônico muito bem estamos de volta com o Painel Eletrônico da Manhã desta terça-feira dia 3 de dezembro de 2019 você está com a gente aqui na Rádio Câmara emissoras parceiras em rede legislativa são 8h41 agora em Brasília olha as doenças cardiovasculares matam cerca de 300 mil pessoas só no Brasil mataram né em 2017 são 829 mortes por dia 34 vítimas por hora segundo dados aí do Ministério da Saúde olha só pois é esse ano é ainda pior Edson Júnior a previsão da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que até o dia 31 de dezembro 400 mil cidadãos vão morrer por doenças do coração e da circulação sanguínea pois é as comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e também de Seguridade Social e Família vão realizar audiência conjunta nesta quarta-feira para debater portanto amanhã para debater as formas de combate às doenças das válvulas cardíacas e sobre esse tema a gente vai conversar agora com o deputado Alexandre Padilha do PT de São Paulo ele que é ex-ministro foi ministro da saúde que é médico conversar com a gente sobre esse assunto aqui deputado Alexandre Padilha muito bom dia prazer falar com o senhor bom dia Marcelo bom dia Edson prazer poder conversar com os nossos ouvintes e acordar aí começando o dia mas falando de algo tão importante principal causa de morte no Brasil e no mundo como um todo e nós faremos essa doença pública pra chamar a atenção de um desses tipos das doenças cardiovasculares que são as doenças das válvulas do coração que atrapalham o fluxo sanguíneo dentro do coração e isso leva muitas vezes a insuficiência cardíaca famosa válvula mitral deputado isso tem a mitral a tricuspide a ótica pulmonar aquela coisa que muita gente aprendeu no curso de biologia biologia básica biologia básica do grau e que infelizmente algumas pessoas acabam conhecendo um pouco melhor dela já quando elas ficam ruins e deputado por que que tanta gente morre do coração no Brasil? no Brasil e no mundo tem duas características fundamentais a primeira é o modo de vida que nós temos hoje as doenças cardiovasculares são diretamente relacionadas ao mundo na cidade ao estresse à alimentação ao sedentarismo o ser humano hoje se movimenta muito menos do que se movimentava na área rural em outras situações e a outra é o próprio envelhecimento na medida que a gente vive cada vez mais na certa medida tem a ver com os avanços da medicina em reduzir as doenças infecciosas as vacinas você conseguir resolver problemas que antes você teria dificuldade as pessoas têm expectativa de vida cada vez maior as doenças cardiovasculares começam a assumir um papel cada vez mais importante nos óculos então infelizmente essas duas combinações uma positiva que a gente está vivendo cada vez mais mas outra negativa é que a nossa qualidade de vida é cada vez mais sedentária mais estressante muitas vezes com a má alimentação faz com que a gente tenha cada vez mais mortes por doenças cardiovasculares e infelizmente no Brasil aí é uma característica do Brasil essa previsão de aumento essa previsão de 300 mil por ano isso é feito juntando os dados dos 10 últimos anos infelizmente no ano passado e nesse ano tem tido sinais claros de aumento da mortalidade e isso tem a ver com a crise com falta de oferta de medicamentos piora do atendimento médico essa coisa do desmonte do mais médicos está falando com que a capacidade de prevenir para essas doenças se reduza cada vez mais deputado o debate a audiência vai tratar um pouco dessa questão das doenças das válvulas as causas dessas doenças que tem ligação com essas válvulas dentro com essa circulação interna no coração como o senhor mencionou elas são mais ou menos as mesmas causas de outras doenças do sistema como as coronárias por exemplo como a questão das coronárias dos infartos do miocárdio quer dizer é mais ou menos dentro da mesma balada esse tipo de causa desse tipo de doença do coração não não e por isso que nós estamos chamando a atenção para esse tema buscando fazer uma audiência pública trazendo médicos profissionais que trabalham com esse tema mas também a sociedade vamos trazer as pastorais pastorais dos idosos justamente para chamar atenção no universo das doenças cardiovasculares o pessoal está mais preocupado sempre fala mais em seio para a atenção do infarto onde entra as doenças valvárias e teria três grandes causas eu diria a primeira tem a ver com no Brasil com um número muito grande de casos da chamada febre reumática quem é um pouquinho mais experiente vai lembrar que depois de criança tinha doença na garganta tinha que tomar penicilina bezartina chamada vegetacil por muitos dias o Brasil ainda tem incidência muito grande de crianças que pegaram uma infecção por uma bactéria a bactéria estreptocócica e que ela desenvolve uma reação do corpo ela causando um acometimento da válvula pela febre reumática a gente é muito frequente isso ainda uma segunda causa são crianças que já nascem com problemas ovários então como se fosse uma válvula com a tia congênita que é uma causa importante todos os esforços que o Brasil fez a gente ainda não conseguiu ter um programa efetivo para operar essas crianças já quando muito pequeno ter um grande acesso à população tem muita dificuldade de leitos de UTI pediáticos em todo o país e uma terceira causa que cresce cada vez mais é o próprio envelhecimento na medida que a pessoa envelhece e o coração continua sendo submetido a pressões com a própria hipertensão é como se essas válvulas aí como se fosse uma máquina e com o tempo começa a ter falhas então a valvopatia pelo envelhecimento é cada vez mais presente no Brasil por isso a importância da comissão de idosos estar junto conosco porque passou a ser uma causa cada vez mais importante no Brasil as causas tinham mais a ver ou com a febre reumática que acomete a criança adolescente que desenvolve ao longo da vida ou que as pessoas já nasciam com doença avalvar as valvopatias ao longo do envelhecimento é cada vez mais presente e tem sido uma causa importante dos ovos então por isso deputado é importante começar a prevenção e eventual tratamento já desde as mais tenras idades né deputado exatamente isso toda a saúde começa bem quando a gente tem ações de prevenção diagnóstico precoce um dos motivos da audiência pública é de que a gente possa convencer o Ministério da Saúde o setor da saúde como um todo as entidades médicas a chamar a atenção do médico o médico de família e comunidade o clínico geral ou mesmo o cardiologista né que está lá na ponta que faz um atendimento regular sem uma pessoa que já venha se queixando de alguma avalopatia ou com algum sinal ou exame de avalopatia mas você consegue fazer o diagnóstico precoce e para fazer esse diagnóstico precoce é só escutar o coração pegar aquele estetoscópio que é um aparelho desenvolvido há tanto tempo todo médico tem que saber fazer essa ausculta e não pode deixar passar a oportunidade de fazer uma ausculta durante a consulta então é para chamar a atenção de que todo médico está atendendo a pessoa sobre no pré-natal está atendendo a pessoa sobre gripe está atendendo a pessoa sobre qualquer outra causa não deixar de examinar e auscultar o coração porque você pode identificar um sopro e ao identificar esse sopro fazer o exame diagnóstico que confirma que vê o estágio disso pode tratar a pessoa muito precocemente e deputado o senhor que já foi ministro da saúde como o Brasil é um dos líderes nesse tipo de doenças é a doença que mais mata no Brasil o senhor considera que o poder público a rede pública de saúde tem feito campanhas adequadas para alertar a população sobre esse problema exatamente isso que nós queremos alertar um dos motivos para fazer essa audiência pública para quem chama atenção cada vez mais da população dos profissionais de saúde sobre o tema das doenças valvárias das ovopatias o Brasil viveu a partir do final dos anos 90 ao longo de toda a primeira década e meia dos anos 2000 um período de redução da mortalidade por doenças cardiovasculares isso tem a ver com a expansão da farmácia popular expansão dos medicamentos a criação do SAMU o esforço depois do mais médicos que levou o médico nas áreas mais remotas fazendo o diagnóstico mais precoce uma combinação de ações que fez que a gente tenha reduzido a mortalidade infelizmente como eu disse voltou a crescer a mortalidade em geral no país e pelas doenças cardiovasculares e eu diria que em relação às ovopatias sempre foi um tema um pouco deixado em um nível secundário a gente tem muita atenção para a questão da hipertensão das doenças coronariopatias o tema do infarto dos acidentes vasculares cerebrais e o tema das ovopatias nunca tiveram acho que a atenção devido acho que esse é um tema para essa audiência pública como que a gente transforma esse tema das ovopatias com a força e a importância que devem ter tanto na cardiologia pediátrica como eu disse que eu realmente considero que o Brasil tem condicional de construir um programa se não de imediato mas que pelo menos ao longo de uma década possa garantir o acesso das crianças que nascem com a ovopatia a uma cirurgia adequada o mais precoce possível quanto esse tema de chamar a atenção do diagnóstico precoce da ovopatia numa consulta normal regular que o médico faça a oculta cardíaca pode identificar o sul pois é inclusive a questão da cardiopatia congênita foi tema de audiência pública na câmara se não me engano acho que foi em fevereiro ou março desse ano foi bem no comecinho desse ano se não me engano tratando aí dessa questão das cardiopatias congênitas eu perguntaria o senhor o seguinte no Brasil a gente desde a criação do SUS com a construção de 88 depois o fim do famoso INAMPS na conferência nacional de saúde de 1990 91 houve então essa questão da busca pela universalização do atendimento da chamada saúde básica da atenção básica agora a questão do atendimento especializado deputado se eu me corrijo se eu tiver equivocado mas sempre foi um grande gargalo no sistema de saúde brasileiro e isso enfim durante bom tempo a demora a dificuldade para se conseguir uma consulta no sistema especializado sempre foi muito grande essa essa demora essa dificuldade das pessoas em sair da atenção básica para uma consulta especializada ela não seria quer dizer uma das causas desse problema ou seja você consegue diagnosticar o problema no básico mas você precisa fazer um tratamento mais sofisticado e a pessoa não consegue ter acesso a ele como é que o senhor analisa esse quadro mas deputado eu quero eu quero aditar a pergunta do Edson também comentar se antes disso antes do que o Edson falou a gente tem equipamentos adequados hoje na rede pública de saúde para esse diagnóstico também exatamente isso acho que nós temos ainda dois grandes desafios primeiro em relação à atenção básica garantir a universalidade e a qualidade desse atendimento na atenção básica por isso que nós estamos insistindo porque não basta a gente ter uma cobertura cada vez maior infelizmente reduzir um pouco esse ano mas que a gente pode recuperar na atenção básica chamar a estratégia de saúde da família mas essa consulta não fazer o diagnóstico precoce de uma valvopatia congênita na criança ou de uma valvopatia no adulto por isso que a gente está insistindo nessa audiência pública dessa campanha de que todo médico precisa auscultar fazer ausculta no coração que pode identificar um sopro precocemente e com todas as dificuldades que possa ter do acesso a média e alta complexidade quanto mais precoce fizer esse diagnóstico melhor porque os equipamentos que serão necessários para cuidar dessa pessoa para fazer o diagnóstico serão equipamentos mais baratos mais simples do que quando faz um diagnóstico quando a pessoa já tem uma insuficiência cardíaca com um quadro muito pior e aí fica mais difícil ainda para ter o acesso à média e alta complexidade e o segundo grande desafio foi exatamente isso que vocês falaram se o Brasil todos os estudos mostram a gente expandiu em relação à atenção básica de saúde você tem uma situação ainda muito frágil precisa fortalecer muito ampliar mas mais homogênea entre todos os municípios mas quando a gente vai na média e na alta complexidade que é isso ter o acesso ao cardiologista ao ecocardiograma a uma internação se necessário isso ainda é muito concentrado é lógico que veio desconcentrando nas duas últimas décadas mas ainda é muito concentrado nas capitais mesmo nas capitais conferta muito abaixo do que a gente precisa por isso que os desafios são dois de um lado é continuar expandindo a atenção básica e qualificar esse atendimento e o segundo expansão dos equipamentos e nós estamos numa situação difícil que o Congresso Nacional precisa debater que é o congelamento de recursos da área da saúde essa regra que foi aprovada pelo próprio Congresso Nacional que mudou a Constituição brasileira que foi a Emenda Constitucional 95 foi aprovada no final de 2016 ela já vem retendo o recurso da saúde os estudos apontam com a receada de cerca de 30 bilhões de reais nesses três anos 2017, 2018 e 2019 dos recursos da área da saúde o que é extremamente grave e que faz com que você tenha uma redução da expansão desse serviço especializado citar um exemplo desse tema da cardiopatia congênita eu fui eu vou dar de ser secretário de saúde da cidade de São Paulo que é uma cidade extremamente grande onde se concentram os serviços médicos especializados mas mesmo assim nós temos muita dificuldade na cidade de São Paulo de zerar por exemplo a fila das cirurgias das cardiopatias congênitas não que a gente não tenha recurso para comprar a válvula tem não tem estrutura ou profissional para fazer a cirurgia isso temos nós voltamos um serviço especializado na cidade de São Paulo nos palminos de Jesus altamente qualificado para isso que dá conta e a beneficência portuguesa mas nós tivemos um terceiro problema que tem a ver com os recursos especializados que é a oferta de leitos de UTI pediátrica todo hospital inclusive não queria abrir ou tinha preocupação de abrir um leito de UTI pediátrica porque ao abrir muitas vezes ficavam os leitos ocupados por situações de crianças que nasceram com problemas neurológicos que muitas vezes ficam 10 anos internados na UTI então os casos os leitos eram ocupados pelos casos quando você não tinha leitos de ciência para dar conta dos casos crônicos e uma criança que ia ficar 2, 3 dias internada depois da cirurgia valvada ou seja mesmo na cidade de São Paulo que é a mais rica do país com maior concentração de serviços especializados de medicina a gente está muito aquém ainda da oferta necessária de cuidados especializados na população Perfeito O deputado Alexandre Padilha do PT de São Paulo ex-ministro da saúde conversando aqui com a gente sobre as doenças das válvulas cardíacas esse tema que vai ser debatido amanhã em audiência conjunta da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e também da Comissão de Seguridade Social e Família aqui da Câmara dos Deputados Deputado Alexandre Padilha eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui com a gente falando e explicando esse tema e é claro que a gente não pode deixar aquele recadinho para todos nós que é a questão da importância da prevenção da gente se cuidar que é uma coisa muito importante então fica um recado para cada um e vamos acompanhar amanhã nas duas comissões nesse debate conjunto que vai acontecer tratando das doenças da válvula do coração muito obrigado pela participação aqui com a gente uma ótima semana de trabalho para o senhor e um ótimo debate amanhã muito obrigado e todo mundo pode acompanhar inclusive para a internet mandar perguntas acho que tem várias pessoas que vão falar vai ser uma aula muito importante para todos com certeza grande abraço deputado obrigado aí grande abraço bom dia deputado obrigado Alexandre Padilha ele que é do PT de São Paulo da terra da garoa conversando com a gente aqui sobre esse assunto portanto aí explicando ele que é médico também explicando para a gente um pouco sobre essas doenças as válvulas do coração muitas delas são cardiopatias congênitas são doenças congênitas criancinha novinha e realmente foi muito interessante teve um debate no começo do ano aqui na câmara sobre essa questão das cardiopatias congênitas que é outro tema bastante interessante crianças que já nascem com doenças cardiovasculares e que precisam portanto de uma atenção já muito imediata bem importante e que se busque aí atenção adequada para essas pessoas que precisam desse atendimento muito bem o painel eletrônico está terminando na manhã desta terça-feira 3 de dezembro de 2019 dia internacional da pessoa com deficiência a apresentação do programa foi minha Edson Júnior juntamente com a apresentação e edição de Márcio Aquiles Sardi e a locução de estudo de Paulo Triolo produção de Mércia Maciel Carbi Fortes e Marcos Brito a edição de Ana Raquel Macedo e Paula Bittar trabalhos técnicos Bibiano Nunes diretor executivo da Secretaria de Comunicação Davi Miranda Secretário de Comunicação deputado Fábio Choquete críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o nosso e-mail radioarrobacâmara.leg.br e também para o nosso WhatsApp 61999789080 você fica agora com o Jornal Câmara Notícia primeira edição o painel eletrônico volta amanhã às sete da manhã comigo e com Cláudio Ferreira Março Aquiles Sardi sai de férias mas excelente férias para você descanse bem e volte com todo o pique aqui para o nosso painel eletrônico para a nossa bancada muito bem muito obrigado eu volto em fevereiro no painel eletrônico e sucesso ao Claudinho ao Cláudio Ferreira aqui neste período até o início do recesso dos trabalhos parlamentares muito bem então amanhã sete horas da manhã painel eletrônico comigo e com Cláudio Ferreira grande abraço para você fique bem e uma excelente terça-feira você acabou de ouvir painel eletrônico ad o